Foram quase dois meses de suspensão até que a emissão dos passaportes voltasse à normalidade. A Polícia Federal anunciou em novembro do ano passado a suspensão da entrega do documento, justificando falta de recursos financeiros. Foi aí que mais de 100 mil brasileiros e brasileiras tiveram que aguardar a entrega do documento que comprova a identidade do viajante. Nesse processo todo de suspensão, os trabalhos de atendimento aos usuários de passaporte continuaram, prosseguiram. Nós encaminhamos os dados e o processo de impressão é que ficou suspenso na Casa da Moeda. Uma vez reestabelecida e resolvida toda a questão de caráter orçamentário, que ocorreu na semana passada ainda, já se iniciaram as remessas de passaporte que vinham sendo confeccionados pela Casa da Moeda. O passaporte é o documento que registra as entradas e saídas do país, além de ser utilizado para vistos e autorizações, que garantem trânsito livre para os brasileiros que desejam viajar para outros lugares do mundo. O chefe da Central de Atendimento Unificada da Polícia Federal fala ainda sobre o processo de reestabelecimento da normalidade. Boa parte desses passaportes foram confeccionados na nossa unidade que emite mais passaportes no Brasil, que é São Paulo. Ela é responsável por cerca de 65% da demanda nacional. Então, a Casa da Moeda é muito próxima, o processo de remessa para São Paulo é muito ágil. Isso já deve ter sido reestabelecido. A entrega está sendo feita de maneira gradual e é necessário que os requerentes consultem os status da solicitação para que se dirijam aos postos apenas quando o passaporte esteja disponível. Essa consulta deve ser feita por meio do site serviços.dpf.gov.br. O custo para a emissão do documento permanece no valor de R$ 257,25.